Santa Salete, nome da cidade, em homenagem a essa mulher aqui, essa estátua, fica na entrada da cidade. Baroque, capítulo 6, da própria Bíblia Católica, versículo 12, fala que o ídolo fica na entrada da cidade como se fosse autoridade, mas ela não pode livrar os ladrões que entram aqui, né? Está vendo? Ídolos e mais ídolos, irmãos. Amém? Santa Salete, a imagem. Mas não pode se defender. Aqui, ó, cidade pequena, Santa Salete, Saleste, né? Salete. Jesus aqui. Cidade pequenininha, irmãos, mas a idolatria é comia solta, corre solta, né? Vamos espalhar bastante panfleto aqui, jogar nas casas, jogar nos lugares. Que Deus liberte essas almas. Entendeu? Amém, irmãos? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Olha aí, irmãos. A beira da estrada aqui, da cidade de Urânia, está tudo um boi. Da Aparecida. Deixa eu ler mais para lá. Cidade, ó. Jesus morto. Olha lá. Está vendo? Imagens dos deuses. As cabeças das crianças aqui. Ele é enorme, ó. Está no barranco aqui, ó. Aqui é a rodovia. Olha aí. Não Jesus morto Isso aqui que o mundo gosta Idolatria Vem, ó Ó Loja de estátua aqui, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Tá vendo? Aparecida, Buda Aí, ó Buda Tá vendo? Mulher espelada Menor R$15,00 Esse Buda Ele R$15,00 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 Não. E aí Você viu? Ó 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 Tá vendo? Ó Deuses Só Jesus, irmãos É isso aí, irmãos Idolatria, mais idolatria, feitiçaria Tá vendo? Diabo sendo adorado Diabo sendo adorado Deixar uns panfletos aqui Né? E ali a sida gigante, né? A mãe das prostituições da terra É, irmão, trabalho missionário É você entrar em lugares que as pessoas não querem ir Entendeu? Por isso que os pastores não querem Não querem Dar o braço torcer Ó, minha bolsa tá ali, ó Cheio de panfleta parecida também Aí, ó O mundo é idólatra Amém? Deus abençoe vocês aí Fiquem na paz, Senhor Jesus Só uns panfletos aqui Pra honra e glória, Senhor Jesus Aí, ó Aí, ó Tá vendo? Vamos lá Tá vendo? Aí, ó Só Jesus Amém, irmãos? Tamanho dessa aqui Tamanho dessa aqui Tamanho da 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 Tamanho da